Oi, tudo bem? Tudo bem, e você? Ah, tudo ótimo, obrigada. De nada, você é da onde? Minha mãe brasileira. É brasileira. Ah, então, pode eu falar um pouco de português, né? Claro que podemos falar um pouco de português. Claro, eu sou de São Paulo, nasci em São Paulo, mas moro aqui em Nova Iorque já há 14 anos, e esse é o meu terceiro Broadway Show. Que ótimo! Estou com saudade de que não moro no Brasil. Está com saudade do Brasil. E a sua mãe é da onde? De que cidade? Rio de Janeiro. É Carioca. Carioca! Carioca, é uma cidade linda, uma cidade linda. Você conhece? Ah, eu sei, sim. Eu acho que esse é o extent do meu português para todos. Mas eu estava realmente, eu estava tipo, eu tenho que falar português com vocês. E você fala muito bem. Obrigada.